O que é o município de Olho d'água das Flores? Lembrei de Julho de 2020. Lembrei de José Carlos, né? José Carlos que falou, mano, quando for iniciar o vídeo, lembre da data. Portanto, 15 de Julho de 2020. E a mulher do milho tá ali, ó. Tudo bom, pessoal? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. E aí, como é que tá as vendas? Tudo bem, você? Tudo bom? Como é que tá as vendas aí? Tá bom, mano. Tá bom? Deixa eu passar por aqui. Deixa eu ir para aí. Deixa eu ir para aí para a gente conversar. Deixa eu ir para aí. Nós estamos em Olho d'água das Flores, pessoal. Tudo bom, né, garoto? Tudo bem? Tá na luta. Olha aqui a mulher do milho. Cadê o milho? Tem pouquinho hoje? Não, tem muito. Tem? Ah, tá aqui, né? Ah, tá aqui, né? Ah, ó, pessoal. Tem muito. Olha para o pessoal que estão em outros estados do país. Quando vem um milhinho desse aqui, ó. Docinho, da hora, né? Esse milho aqui não é daqueles que o pessoal compra no mercado de quase cinco dias. Tem gosto de nada. Espera aí. É a mesma coisa que tá comendo bagaço, né, não? Isso é isso. É, a mesma coisa que tá comendo bagaço. É, é verdade. Parece que foi a quatro horas. E você, tá bem? Tô bem, mano. Como é que tá aí as rendas, as manobras? Tá boa? Tá bem, graças a Deus. Ah, né? Não tá bem mais por causa dessa... Marmaria, maria três vezes coronavírus, né? É, mas tá bem. Olha aqui, já chegou outra cliente aqui. Oi, filha. Atenda aí, atenda aí os clientes. Só Deus me quiser, rapaz. O rapaz tá aqui. E você é o? João. João Pimba. João Pimba. Tudo bom, João Pimba? Vendedor de peixe. Ah, vende peixe, João Pimba. Tá bem. Toda semana? Toda semana, segunda e sexta. Aí você traz de onde o peixe, João Pimba? Oi? Traz de onde o peixe? O peixe vem lá do São Francisco, lá. São Francisco, né? É. Aí João Pimba é de olho d'água? Dá as cores. Tem que dar o nome. Penda há muito tempo, João Pimba? Bastante. Muito tempo, né? Eu acho que uns oito anos. Quantos anos? Uns oito anos. Oito anos, né? Preguesia boa. Graças a Deus. Graças a Deus. Você é quem? Eu sou o Cícero. Eu sou o Cícero. É irmão de Amparo. É irmão de Amparo, hein? Ah, tá região de Antas. Exatamente. É verdade. Bem, irmão de Amparo. Aí você mora aqui no Folho de D'água ou não? Eu sou o Cícero. Eu sou o Cícero. E o Cícero que eu moro aqui, João Pimba? 27 anos. Ah, eu sou o Cícero. Conhece todos os caboclos da aldeia, né? É que diz quem mora na aldeia, né? A aldeia conhece todos os caboclos, né? É, eu conheço os índios, né? É. É verdade. Muito bem. Aí você tá dando uma força aí, a mulher. É. Rápaiar umas espigas de milho, ó. É. E foi quebrado hoje, ó. Você vê que aqui, ó. Tá verdinho ainda, né? De hoje, de hoje, é. É, quebradinho de hoje, pessoal. Ó. É um milhozinho doce danado, rapaz. Vem, Amparo. Amparo. Já o tempo. Ó, Amparo colocou aqui no fogo. Eu mostro aqui, ó. Ó, pessoal. Veja bem. Eu duvido a pessoa que está aí no outro lado acompanhando, Olhar pra essas espigas pra não dar água na boca. Pra não dar água na boca. Eu duvido. Ó, aqui, ó. O milhinho do sertão, verdinho, é verdinho da hora. Aqui é docinho. Né? Ô, Amparo, e quanto tá a espiga de milho? Dois. Quanto tá a espiga de milho? Dois reais, irmão. É. Assadinha da hora. Assadinha da hora. Essa pecada não, né? É, não. É assadinha mesmo. É bem assadinha. E a mão de milho tá quanto, Amparo? Olha a mão de milho aqui, ó. Tá. Eu duvido a quarenta reais. Quarenta reais. É quantas espigas, a mão? É quantas? Cinquenta. Cinquenta. Cinquenta, né? É. Ah. Aí tu venda quanto tempo, Amparo? Não, aqui é da maia. Atenda aí, Amparo. Atenda aí as freguinhas. Não tem mais um pouco. Pega isso. Olha aí, pega o dinheiro, Amparo. Quatro tá bom. Tem quanto, Silvinha? Quatro é um, é cinco. É. Olha aqui, assadinha. É cinco, é cinco. Ah. O computou quanto ali, irmão? Quatro. Quatro, né? Olha o caminhão, Amparo. Sai do meio, olha o caminhão. Olha a sombrinha ali, já. Dá pra passar. Dá pra passar. Dá pra ir. Dá pra ir. Vamos lá. Olha o caminhão, olha o caminhão passando aí. Vem, Amparo. Dá pra passar, dá, Amparo. Ela vai levantou a passar, não pode. Ei, ei, senhor. Bota cinco reais na qualidade, né? É, Amparo. Aceita, aceita. Olha, esses cinco de setal que estavam no chão. Tá, obrigada. Obrigada. Ela. Para você. Não, ela tá mais errado, não. Graças a Deus, né, Amparo. Manda um abraço aí pra seus clientes da região, quem que acompanha pelo canal do YouTube. Manda um abraço pra eles aí. Um abraço pra eles. Quando você chamar o nome? Todos, né? Pra todos, né? Pra todos do mundo. E obrigado por vir comprar aqui. Falou pra você que já te viram no canal do YouTube, Amparo. Já, e vem comprar. E tem meu número no telefone aí. Tem. E fala de novo o número, que o pessoal esquece. Meu número. Porque a gente é esquecido, Amparo. Vem aí, Carreira. Meu número, chega. Todo mundo é esquecido. É tanto que se você, se eu procurar pra você o que você fez há oito dias atrás, você não lembra, nessa hora. Né? A gente é esquecido demais. Vou dizer agora, Amparo. Tá vendo? Não lembra, tá vendo aí? Eu esqueço. É. A gente tá esquecido, né, Amparo? Não. Você vem pra sobra. Olha. Tem uma de correrinha. Tem uma de correrinha. Começando há duas horas, né? É. O telefone, Amparo. O telefone é... 49... 49... 0... 82 Alagoas, né? É. Pronto. 49... É. 1, 2, 3, 4... 49... 0, 9... 0, 9... 0... 0... 60... 60... 60... Ó, compira aqui, ó. Aí, tá aqui. Vou passar aqui. Aí, ó. 99... Aí, você vai bater ali. Pega aí, pega aí. Vai levar a casa. O caminhão vai levar a caminhão e a paz. O caminhão vai levar. Vai levar. Vai levar. Vai dar a caminhão mesmo. Pode pisar. Vai dar. Vai, Aline. Ó, Amparo, aqui essa... Essa rua aqui tá muito... Preçada, né? É. Não tá, Amparo? Tá bom. Pronto, Amparo. Já anotei aqui, viu? Já anotou? É. 99... 90... 9660. Quem quiser é só ligar. Procurar aqui em Olho d'Água. É. Amparo do milho. Amparo do milho. É uma das conversas. E tem entrega, viu? Você entrega de domicílio? Tem. Tem entrega. Entrega de domicílio. Ligou, chegou. Ligou, chegou. É, viu? Amparo do milho. Quanto quiser. Meio saco, um saco, cinco sacos, três sacos, quatro sacos. Aí você se traz no canal do sertão. É. Tá bom, Amparo. Beleza. Um abraço pra você. Bom trabalho, tá bom? Obrigado, mano. Valeu. Ó, Amparo, Amparo, Amparo. Esse milho aqui, ó, é uns águas na boca mesmo. Não tem jeito não. Tá vendo aí, pessoal? O milhinho aqui da hora. É, rapaz. Ali o pessoal tá na fila. E tão seguindo o distanciamento, né? Porque esse Ave Maria, Ave Maria três vezes coronavírus, tirou toda a liberdade do povo do mundo. Não foi, Amparo? Foi. Foi. Picole e sorvete 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 mais. Picole e sorvete 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 mais. Rapaz, você é o... Sorvete mais. Picole e sorvete 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 mais, hein? É. Seu nome é? Damião. Vendo há quanto tempo picolé? Tá com uns 12 anos que eu vendo. 12 anos? É. É mesmo, rapaz? É mesmo. Então seu ramo é vender picolé? Vende picolé. Tá bem, rapaz. Você é de olho d'água? Sou, daqui de olho d'água. E tá vendendo bem hoje? Pesadinho tá mais ou menos. O tempo tá nublado. Tá nublado também, né? Não vende muito, não, né? Aí não vende muito. Mas quando o tempo tá quente, você vende bastante? Quando o tempo tá quente, eu vende bastante. E quanto tá o picolé? Um real. Um real? É. Vende quanto por dia? Às vezes vende 100, 150, 200. Ah, rapaz. E a porcentagem é boa? A porcentagem é 30%. 30%. É. Então se vender 100 já dá 30 reais. 30 reais, exatamente. Você vende 200, né? É, vende 200, 300 por dia. Se 30 reais por dia, vezes 30 dias, já dá 900 reais. 900 reais. Melhor do que estar trabalhando com os outros. É, pois. É verdade. É não? É. Ah, vai. Mas então tem um rosado também, um terço, né? Tem um rosado, tem um terço. Pra se proteger do mal, né? Pra se proteger do mal. É, ela tem que ter Deus no coração. Ter Deus no coração, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora é parecida, o boné, né? É, Nossa Senhora é parecida. Nossa Senhora é parecida. É verdade. Aí você vende também nos sítios, nos campos de futebol. Vende nos campos, vende na rua, na cidade, nos sítios, a vez também. Porra. É. A gente tem que enfrentar a vida, meu irmão. Cada um Deus deu o dom. Exatamente. E vai vivendo. E vamos vivendo. Eu sei que a pior coisa do ser humano é pegar no alheio. No alheio, é, exatamente. Pra você trabalhar dignamente, isso é muito bom. Isso é verdade. Não é? Um abraço pra você, desejo boa sorte no seu trabalho, tá bom? Você também. Valeu. Muito obrigado. Tá bom. Valeu. Aí, pessoal, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tem outro lá, ó. É a mesma empresa, não é? É a mesma empresa. Tá vendo, rapaz? Tá vendo lá, ó. Valeu. Um abraço, meu irmão. Mais só. Um abraço, viu? Um abraço, viu? Tchau, tchau. É, minha gente. Olha o d'água das flores. Valeu, pessoal. Um abraço. Deus é mais, Deus é mais. Deus é mais, Deus é mais. Boa sorte, bom trabalho. Valeu, vamos encerrar aqui. O nosso bate-papo com o Amparo. Nada consegue derrotar aquilo que Deus escolheu para vencer. Inscreva-se no canal do YouTube e siga a nossa programação e vídeo. Agora vamos encerrar com milho aqui, ó. Que d'água na boca, não tem jeito não. Né, Amparo? Tchau, pessoal. Bota a foto, mano, agora. Bota a foto, mano, agora.